5 horas da manhã, mexendo o saco no zap Falo que tava afim de fazer uma sacanagem Então brota aqui novinha, tu vai pegar a maldade Ainda mais que tem 18, vai ser muita sucessagem Vai descendo, encaixando, rebola, bunda no baile Em cima do meu cacete piranha, fica à vontade Vai descendo, encaixando, rebola, bunda no baile Sarrando no pau gostoso, menina, fica à vontade Toma, 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 sampadinha Toma, 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 na tchettinha Toma, 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 sampadinha Toma, 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 na tchettinha 5 horas da manhã, mexendo o saco no zap Falo que tava afim de fazer uma sacanagem Então brota aqui novinha, tu vai pegar a maldade Ainda mais que tem 18, vai ser muita sucessagem Vai descendo, encaixando, rebola, bunda no baile Em cima do meu cacete piranha, fica à vontade Vai descendo, encaixando, rebola, bunda no baile Sarrando no pau gostoso, menina, fica à vontade Toma, 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 sampadinha Toma, 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 na tchettinha Toma, 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 sampadinha Toma, 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 na tchettinha